Olá, meus amigos! Estou aqui na Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes, essa grande casa de espetáculos aqui de Minas Gerais, esse teatro maravilhoso. E deixar aí aquele abraço para vocês e dizer que vem novidade aí, tá? Parceria aí com o meu grande amigo Chonadão, do Triparada Dura. Estamos sempre aí, irmão. E vão torcendo aí para o Marco César. Quero gravar um DVD ao vivo aqui, Palácio das Artes, Minas Gerais, Belo Horizonte, nossa capital mineira. E em breve, lançamento da música Sou de Minas. Estamos juntos sempre, meus amigos. Um abração para vocês, tudo de melhor para vocês sempre. Muito obrigado pelo apoio, pela amizade, pelo carinho que vocês têm com o Marco César aí, com minhas músicas. Fico muito feliz e honrado. Tudo de melhor para vocês e para a família de vocês sempre. Obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Palácio das Artes de Belo Horizonte. Aí, ó. Fechado, né? Fechado. Mas em breve, em breve. Vamos torcer aí para que todo mundo seja vacinado aí. Em breve volte os shows, volte os espetáculos. Tá bem? Um abração.